Na quinta-feira santa, que é conhecida como a Missa do Lava Pés, a gente realiza a missa e após a missa, como é o costume da igreja, a gente tira o Santíssimo do Sacrário e leva para um local onde ele fica ali reservado, um local de oração. E ali a partir das dez e meia da noite, às vinte e duas e trinta, nós realizamos o ofício das trevas, que inclusive o Papa realiza em Roma, né? Belíssimo. Na sexta-feira, às seis horas da manhã, a gente realiza a Via Sacra, a gente sai pelas ruas do nosso bairro, dos bairros que compõem a nossa paróquia, realizando as quinze estações. À tarde, às quinze horas, nós fazemos a celebração da adoração da Santa Cruz. Belíssima a celebração, nossa igreja toda fica desnuda, o altar desnudo, né? Porque Cristo está desnudo na cruz, né? E ali os padres, eu e o Padre Nito, a gente se prosta diante do altar, num momento de silêncio e numa oração de adoração, de contemplação de Cristo na cruz. À noite, nós fazemos a cena belíssima de Pietá, né? Uma serva da nossa comunidade se veste de Maria e ela recebe o corpo de Jesus ensanguentado, morto, nos braços. Então a gente canta o canto a Pietá, dizendo da dor daquela mãe ao receber o filho em seus braços, né? Ensanguentado e morto. No sábado pela manhã, tem um ônibus saindo da nossa igreja às seis e meia da manhã, transportando os fiéis, qualquer pessoa que desejar, para o sítio, né? O sítio onde nós vamos realizar o retiro do silêncio de Deus. Então a nossa paróquia encerra as atividades do domingo pela manhã, oito horas temos a celebração da Páscoa, para que à tarde, você, eu, todos nós, fiéis de Teresina, nos encontremos no Parque Poticabana às dezesseis horas, para celebrar Teresina Ressuscita com Cristo. Então, de fato, a gente quer fazer uma semana santa, né, belíssima, valorizando o rito nosso, né, da nossa igreja católica, e valorizando o fiel que vem ao nosso encontro para viver uma semana bela, né, de oração e de encontro com Cristo ressuscitado. Tchau, tchau.